Fala galera, no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing desse suporte aqui o Hugo da Cat Smart Transbike me mandou, eu vou mostrar pra vocês recebidos né, recebi esse esse produto aqui eu vou fazer o unboxing, o Hugo vende pelo Mercado Livre ele mandou exatamente na caixa que ele manda para os clientes que compram, então vamos lá né, vamos abrir isso aqui e ver como é que é por dentro ele inclusive lançou a linha de suporte inox, esse aqui ainda de acordo com ele não é ainda inox, mas os inox são legais porque eles não oxidam né, dura muito mais, eita, vamos lá a caixa é grande, o produto não é tão grande assim, mas deve vir bem protegido vamos ver o que tem aqui, folhetos, folhetos Cat Smart Transbike, aí os modelos dele esse folheto aqui é o mesmo da vez passada, ele mostra aqui gancho de caçamba saveiro para eixo de 9 e 15 milímetros universal grade vigia para 9 e 15 milímetros gancho de caçamba fit toro 9 e 15 milímetros eu vou deixar o, acho que é desse lado aqui vou deixar esse lado aqui, os cards dos outros vídeos que eu fiz da Cat Smart Transbike para vocês verem ah, jornal jornal é bora jornal ah, aqui ó, tá aqui o produto ó instruções de instalação quem quiser dá um pause aí vou tirar a mão aqui dá um pause, dá um zoom, lê com calma ó o produto tá aqui bacana vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na caixa acho que só tem jornal só tem jornal beleza só tem jornal então vou abrir aqui pra gente ver o produto na mão vou botar aqui em cima, ver se faz meio barulho acho que dá pra é isso opa, vem com adesivo aqui ah, esse aqui é modelo novo Hugo, gostei, esse aqui é mais bacana é redondinho aquele outro é retangular, né? achei o redondinho mais bacana ó bacana, bacana e aí eu vou agora instrução instrução de instalação borda de caçamba divida os espaços divida os espaços da caçamba para que o número de suporte que você deseja instalar deixando o espaço mínimo entre os suportes de 70 cm quer dizer, você pode colocar na caçamba da sua picape mais de um desde que você respeite os 70 cm entre cada um com o suporte na mão marque os lugares da borda da caçamba a serem furados faça o furo com a broca na mesma medida dos parafusos prenda os suportes e lembre-se de prender os pneus traseiros com a fita tubular que acompanha o kit tire toda a roda dianteira de sua bike e prenda o garfo e prenda o garfo no suporte com a blocagem legal prenda a roda traseira com a fita de tração lavar somente com água e sabão e vidro de produtos químicos um ano de garantia contra defeitos de fabricação produzido por Cat Smart CNPJ Mococa São Paulo site smarttransbike.com.br vou deixar aqui na descrição tem o facebook deles, o telefone vou deixar todos os dados aqui na descrição para quem quiser seguir acompanhar lá o pessoal entrar em contato inclusive com o telefone está aqui o gancho vamos abrir né vou abrir para mostrar para vocês até porque eu quero ver também estou curioso esse modelo aqui é um pouco diferente dos anteriores que eu que eu recebi aí ó então é isso aqui é o Cat Smart Transbike vou pegar por baixo né ó e aqui assim então quer dizer esses parafusos aqui pegam na caçamba quem tem aquela caçamba plástica sabe como é que é? aquele protetor acho que fura assim fura por dentro coloca lá e aqui você coloca o garfo dianteiro pega a blocagem da sua bike coloca aqui e prende a roda dianteira legal porque não ocupa muito espaço e aqui tem a fita com trava bacana aqui ó essa é diferente essa é bem essa é diferente das anteriores vamos ver seguinte aqui aí você pega passa passa a fita no lado da caçamba né aqui a mesma coisa olha lá passa aqui e vai prender lá no negócio né e aqui e aqui você coloca a fita puxa quando você quer puxar e abaixa aqui a trava abaixou a trava tá fixo tá fixo é isso esse é ele me falou não estou achando aqui na embalagem mas esse aqui é compatível com L200 S10 e se eu bem me lembro Hilux eu vou vou verificar com ele o que eu preciso fazer agora é conseguir uma picape dessa desse modelo compatível pra colocar fazer o vídeo de instalação e testar aguardar as cenas do próximo do próximo capítulo desse produto Hugo mais uma vez obrigado aí pelo envio do produto campeão galera a gente fica por aqui espero que vocês tenham gostado muito obrigado pela audiência pelo carinho um abraço até a próxima